Pra reviver tudo que lá deixei E reencontrar o meu coração Pra quem me pergunta de onde eu sou Cheio de orgulho, digo com alegria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Pra quem me pergunta de onde eu sou Cheio de orgulho, digo com alegria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Eu venho lá do coração do Rio Grande Eu sou mais um filho de Santa Maria Segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa Deputado Valdecio Oliveira Proponente desta homenagem Damos início à cerimônia de outorga da medalha do mérito Farroupilha Ao senhor Manuel Francisco da Silva Ouviremos neste momento O senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa Deputado Valdecio Oliveira Esta casa teve a oportunidade de Constituir a medalha do mérito Farroupilha O prefeito Jorge, que eu suponho, já esteve aqui Sabe do quanto é importante É a maior honraria que esta casa dedica ao cidadão E esta semana é especial Porque estou aqui hoje fazendo essa entrega dessa medalha A uma pessoa que tem muitas palavras aqui pra enumerar a sua vida, a sua trajetória, a sua dedicação A sua bondade, né? Porque eu acho que esta me parece que é uma das questões mais importantes A bondade, a humildade, uma pessoa absolutamente simples, mas que tem o seu currículo, a sua caminhada, uma trajetória que nos orgulhe, né? E quando nós pensamos, prefeito, de fazer o grande expediente especial em homenagem à cidade, que será logo depois dessa cerimônia Eu começava com a minha equipe e eu achava que nós tínhamos que escolher um nome na cidade Pra que recebesse a medalha do mérito Farroupilha E é que é importante que saibam que é a única que cada deputado fornece no mandato inteiro Então, meus quatro anos de mandato, é só essa medalha que eu posso dedicar a alguém E quando eu comecei a pensar, imediatamente veio à minha mente a figura do São Manuel Por quê? Porque quando tu vai dar uma medalha, especialmente uma data importante que é a universidade da cidade É preciso tu tentar buscar o máximo de unidade possível E quando eu falei do nome do São Manuelzinho, que permita chamar assim A gente não viu ninguém que pudesse ser contrário Nós não percebemos que o nome do São Manuelzinho, ele significava unidade, respeito Significava um exemplo, que a cidade deve muito E eu aprendi ao longo dessa minha caminhada De que a gente tem que reconhecer e homenagear as pessoas quando elas são vidas Porque muitas vezes na nossa vida, a gente acaba reconhecendo e homenageando as pessoas depois que elas já partiam E eu acho que a medalha do mérito Farroupilha tem uma dessas qualidades que é homenagear as pessoas Estar aqui hoje, na data dessa homenagem, na festa do aniversário da nossa cidade No dia do aniversário do Inter de Santa Maria, que é hoje, 95 anos O São Manuel é quase da idade do Inter de Santa Maria É pra mim um dia que faz com muita alegria Muita alegria Certamente não acharei aqui, prazer, de Vagro, Kosovon e Família Zamberlã As palavras que o vocabulário me colocasse à disposição pra descrever Era esse momento Mas eu acho que é um momento que eu faço aqui, não em meu nome Eu quero dizer que eu faço aqui em nome de todo o parlamento gaúcho Mas faço aqui, tenho certeza desse nome Dos 290 mil santamareles de coração Ou filhos ou adotivos daquela cidade Mas o senhor representa este olhar diferenciado O senhor, quando eu vi a sua foto ali Aquela foto do casamento O senhor era o único que estava a pé descalço Não tem como não ser uma foto Porque é muito parecido com a minha história E, logicamente, cada um com as suas características Eu fiquei pensando aqui, quando apareceu a foto Daqui com 16 anos de idade Eu tive meu primeiro calçado fechado Eu fui num casamento também Comprei um chute pra ir naquele casamento Com 16 anos de idade Porque até então eu tinha A minha origem, a origem da minha família Ela é muito parecida com a origem do senhor Manoel Aliás, é parecida com milhares e milhares de pessoas Que me identificam com essa caminhada Mas o senhor soube aproveitar as suas oportunidades E as oportunidades que o senhor teve foram oportunidades que, pela sua dedicação, a sua obnegação, a sua honestidade, sua conduta, sua determinação de trabalho Mas não só de pensar no senhor Mas não só de pensar no senhor Porque o senhor tem um grande, uma das grandes qualidades é ajudar as pessoas Eu tenho muitas histórias Eu tenho muitas histórias Eu tenho muitas histórias Resta simples, na verdade Muito simples pelo tamanho, pela caminhada, pela importância que o senhor tem pra nossa cidade Que a nossa cidade, o estado, o nosso país Ele seja, pra nós também, energia De continuar trabalhando, continuar lutando Tenho muito orgulho de ser amigo de vocês Sem nenhum outro interesse A não ser amizade Tenho muito orgulho de fazer parte da caminhada De muitas lutas juntos Eu e o Fernando, levando Temos algo em comum Que é gostar de música Gostar da poesia E os três serenistas Então são coisas extremamente importantes Que nos unificam Que nos unificam bastante Mas eu acho que Um momento assim Várias vezes que nós já conversamos Mas a primeira vez que eu tive a conversar com o senhor Manuel É sair da área Naquele dia em diante Impressionado Pela humildade Pela capacidade Pela rapidez de pensamento De decisão De tomada De opinião sobre vários assuntos E quando eu fui lá fazer o convite Ao senhor Manuel Estava aí no seu lugar E eu Como é que o senhor Manuel Vai receber essa homenagem E eu não vou me esquecer Que ele disse Mas tem que falar Não dá para outros curis Falar por mim E eu disse Senhor Manuel O senhor é o homenageado O senhor é o nosso exemplo A sua fala Ela vai ficar registrada Nos anais Dela história Dessa casa Como alguém Com 95 anos Com a vitalidade que tem Que pelo que eu sei Madrugra Que eu sei Pega o carro E vai sozinho Para a Santa Flora Que eu sei Que volta de lá Muitas vezes Vai para o escritório Ela nem chegou O senhor já está lá Né E eu estou lidando Nos documentos Nos papéis É um exemplo extraordinário Então não teria outra forma De fazer homenagem Nesses 165 anos Da nossa querida Santa Maria A não ser homenageando Podia ter muita gente Mas o senhor Nesse momento É o que eu digo assim É o que traduz a unidade Em todos os dias É muito verdade Então o senhor O senhor exemplo O senhor exemplo Da sua experiência É Que a sua Força Que a sua ousadia É Que o seu empenho E a superação Devida que o senhor teve Que tem até agora Sirva para todos nós Da nossa meninada toda De que a vida Não é feita só de flores E que quem passa As dificuldades Talvez valoreze mais ainda Aquilo que a gente vai produzindo E conseguindo ao longo da caminhada O senhor teve Aproveitou as oportunidades O Brasil O Rio Grande A nossa cidade Está precisando de oportunidades Cada vez mais Cada um E cada um Que está aqui Aproveita as oportunidades Que as oportunidades Exemplares Deixadas Do São Manozinho Sirva De muita força Para a nossa luta Para a nossa esperança Para a nossa vida Que o senhor possa ter Longos anos de vida E eu quero fazer A única coisa Quero pedir ao senhor Me convide Para os 100 anos Muito obrigado Obrigado Obrigado